Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Hoje eu te pedi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Se nós fazemos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós fez hoje Temos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Você está com quem? Ela é tão linda Espero que seja a pena Ainda quero que você consiga tudo o que quer Eu continuo não quer caminhar com qualquer Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade 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 A CIDADE NO BRASIL